Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Após muito tempo decidi reunir aqui duas pessoas que também fazem parte aqui do canal, que já apareceu aqui várias vezes. Estamos aqui para fazer um desafio de futebol. Temos aqui uma bola de futebol, uma bola de rave e vamos fazer o crossbar challenge com o pé e com a mão. Portanto, fiquem desse lado, assistam até ao fim e vamos começar o desafio. Está tudo. Já estou a aquecer. Ok, malta, agora é deste. Foi a um ferro, mas não foi aquilo que eu queria. A barra foi um bocadinho mais acima. Segunda tentativa do Tiquinho, vamos ver como é corre. Bora! Um ponto para o Tiquinho. E vai, Tiquinho. Aposto. Conta ou não? Não, é só a barra, é o crossbar challenge. Vai, 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 prepara-se para matá-lo e... A primeira. Fui o único que não consegui acertar na barra. Vamos ver se é a segunda que vai conseguir outra vez. Em vez de ir a ganhar vantagem, duas na barra. Na terceira. Incrível! Incrível! Três. Três, um, zero. Segunda round. Vamos lá. Não consigo levantar a bola. Vamos introduzir aqui o espírito do Ronaldo. Sim! Faltou-se um bocadinho. Faltou-se mais perto. Agora é tudo ou nada. Se eu não acertar, já é tudo desqualificado. Pois é, final, entre os dois. Mas o Buxi ganha a vantagem, portanto. Zero. Três, dois, até agora. Ah, era quase ao lado. Faltou um para igualares. Não há pressões. Ok. Continua o empate. Ok. Segue o seu empate. Isto vai ser rendido até o final. Quase. Agora não acertem a gente. Só para não ir a zeros, não é? Jesus, minha nox. Epá. Não estou a dar de jeito. Porra, meu. Duas vezes? Fez-te um. É a unha. Não cortei a unha do pé. Agora é entre eles os dois. Que ganho o melhor. Seba. Agora seba a nada. Atenção. Só precisas acertar uma vez e ganhas. Pode ser a ronda. Ai, que sorte. E agora tudo ou nada. Nada de pressão. E pronto. Acertei as três primeiras. Agora vão ser remates intercalados. É uma vez cada um. O primeiro que acertar e o outro falhar, acabou. E continua tudo aberto. E por pouco. Mais uma vez. Tiquinho com a posse de bola. E pronto. Agora vejo se ainda tem a possibilidade de igualar. Se o Baxi falhar. Pronto. Tiquinho vence esta partida. E aí, por pouco. Por pouco. Tiquinho. Alça as 10 primeiras. Primeiro vencedor deste primeiro desafio de futebol com os pés. Estamos aqui com o Tiquinho. O vencedor desta primeira prova de futebol com os pés. O que é que tens a dizer sobre esta prova? Foi um desafio complicado. Mas consegui superar. Foi fácil. Acima de tudo, diversão. Mas parabéns. Acima de tudo, o fair play. Puxa, o que é que tens a dizer sobre o segundo lugar? Nada. Quem perde não tem direito a nada. Então, eu não tenho nada a dizer. Aliás, tenho uma coisa a dizer. Deixem like, subscrevam o canal. E não percam a parte de hoje que sai já já a seguir, ok? Fiquem bem. E não percam o próximo desafio. Fui. 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 Obrigado.